Paz e seu pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem Tô aqui com a camisa do nosso Retiro 2020 Ai, ficou tão linda, gente E, pra falar que eu tô chegando do Retiro e muito feliz com tudo aquilo que o senhor fez naquele lugar Queria perguntar a vocês se vocês querem algum vídeo sobre Retiro, sobre o que aconteceu lá, sobre programação O que vocês quiserem sobre esse tema, coloca aqui nos comentários Que eu prometo que eu volto aqui pra fazer, tá bom? E o vídeo de hoje é sobre o nosso propósito de março Pra quem não sabe, eu sempre explico rapidinho Que todo mês nós começamos o mês fazendo um propósito pra nos aproximar de Deus Nesse mundo de tão puxado pro natural A gente precisa se esforçar pra estarmos diante de Deus de modo espiritual Negando a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito Então o propósito desse mês é um propósito de oração Esse mês, gente, tá aparecendo na telinha de vocês um plano de oração de 30 dias E você vai ter que ficar no mínimo 20 minutos Amém? Eu já tenho um propósito aqui de 10 minutos Tenho um propósito de 1 hora E esse, basicamente, é sobre 20 minutos E como você tá vendo aí, ele tem uns temas pra você orar diariamente Não necessariamente você tem que orar só sobre isso Você pode orar sobre outras coisas Mas você também ore isso em cima dessa palavra que tá aí Eu costumo sempre dizer que nós precisamos orar mais a palavra Porque a Bíblia diz Apresenta-me as tuas causas pra que eu possa te justificar Às vezes nós não alcançamos algo diante de Deus Porque não apresentamos aquilo que ele disse pra nós É como se a gente estivesse num tribunal de espaço, juiz Na lei, ó, diz isso, isso e isso E é por isso que é isso, isso e isso A palavra de Deus pra gente é como é essa lei Que a gente pode chegar diante de Deus e falar Senhor, o Senhor nos prometeu isso, isso e isso Em nome de Jesus eu tomo posse da promessa que o Senhor me fez Às vezes a gente não tem mais coisas de Deus Porque a gente não conhece aquilo que nós podemos ter Então que você possa orar com a palavra Esse é o nosso propósito desse mês Vamos passar esses 31 dias aí Orando e buscando a providência do Senhor Adorando pelo que Ele é E nos fortificando em Deus E como eu faço pra ter esse plano? É só você baixar, tá bom? Vai estar o link aqui pra você ir lá no blog E aí você vai baixar Você pode baixar em alta resolução Você pode imprimir, tem muitas coisas boas Aconselho pra que você indique pra mais pessoas Pros seus amigos da célula, seus amigos da igreja Do grupo jovem, do grupo de mulheres Enfim, junto um galerão pra fazer esse propósito Porque eu sempre falo que é melhor serem dois do que um Então se você tiver mais pessoas como você Eu tenho certeza que vai ficar mais fácil Porque se um cair, outro vai ajudar a levantar, tá bom? Então é isso, meus amores Beijo no coração de vocês Espero muito que vocês tenham gostado Dá um like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito E acompanha os vídeos Tem muito vídeo lá atrás que vocês não estão assistindo Então acompanha os vídeos anteriores também Não sai desse vídeo sem que você possa ver os outros vídeos aqui no canal Porque eu sei que vai te edificar, tá? Beijo no coração de vocês Quem não esqueceu de Deus E tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma